E essa água querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, tá legal, 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 tá legal. Vai lá Vitória, ajuda ela a soprar a vela, quer que eu bato pra soprar? Vai isso, vai, assopra. Peraí, deixa ela soprar, vai, assopra, paga o fogo, paga, aí, acendei, vai acendei. Tchau, tchau. 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 Tchau.